Qual a importância desse dia? Como é que era o panorama da época? Então, o panorama da época não tinha quase nada de... Não tinha nada de negociação de Bitcoin. A moeda ainda era um hobby de um monte de nerd na internet. Não tinha valor monetário. Só na especulação futura da cabeça das pessoas. E aí um personagem que foi muito importante na história do Bitcoin, esse Laszlo Renietz, que era um programador, ele achou que seria divertido postar no fórum, pô, eu quero comprar alguma coisa com esses Bitcoin. E ele pensou, pô, uma coisa que todo mundo entende, comida, uma necessidade básica. Pizza é uma parada que os geeks todos conhecem. Os programadores adoram comer pizza. Vou ganhar da internet aqui oferecendo 10 mil Bitcoin por duas pizzas. Se alguém me der comida por essas moedinhas que eu ganhei de graça, eu zerei o game. Foi esse o pensamento dele. E aí alguém viu o post dele num fórum, né? A oferta. Teve a brilhante ideia de ligar numa pizzaria. Foi tipo uma oferta mesmo. Foi tipo uma oferta. Aí um jovem, James, Jeremy Sturlivant, ligou pra uma pizzaria e comprou duas pizzas no cartão de crédito. Pegou o endereço do cara e mandou as pizzas na casa do cara. E aí recebeu 10 mil Bitcoins. Uma coisa que às vezes as pessoas... Todo mundo pensa, né? Putz, o cara deve ser um arrependido, amargurado. O cara que gastou, né? Porque isso hoje valeria 700 milhões de dólares. Valeria muito dinheiro. Valeria muito dinheiro. Mas esse cara, ele quase destruiu o projeto do Satoshi no começo porque ele foi quem descobriu a mineração acelerada, com placas gráficas. Então, tipo, ele gerou essas moedas com muito pouco esforço. Ele tinha a sensação de que ele estava roubando no jogo, né? Imagino que em 2010 tinha poucos mineradores na rede e todos minerando com CPU. Eu vi o dado de que até então o Laszlo minerava aproximadamente um bloco por dia. Que são, naquele momento, 50 Bitcoins de recompensa. No momento em que ele começou a minerar com a GPU dele, ele passa a minerar um a dois blocos por hora. Ou seja, 1.500 a 2.000 Bitcoins por dia que ele minerava. Então, até na hora que ele mandou o e-mail para o Satoshi, não sei se foi o e-mail ou se foi no fórum, ele falou, ó, criei aqui mineração por GPU. O Satoshi falou, putz, eu sabia que isso era inevitável, mas dava para esperar um pouco mais. Não, porque eu queria que fosse um pouco mais... Justa a distribuição inicial, né? Sim, sim. Então, e isso é interessante de levantar também, Felipe, porque além de ser o cara que comprou as duas pizzas por 10.000 Bitcoins, inclusive ele deixou aquela oferta em aberto e comprou mais algumas vezes. Muita gente não comenta isso. Ele comprou várias pizzas, então, assim? É, ele deixou a oferta em aberto por mais algum tempo. Depois de um tempo, ele falou, ó, peraí, agora... A procura foi um pouco maior do que eu esperava, agora tirei a oferta. Glúten demais na dieta, tá bom. Mas eu não acho que ele se arrepende, tanto é que em 2018, depois, ele comprou de novo pizzas, foi as primeiras pizzas compradas pagando via Lightning Network. Aí, no caso, ele já pagou bem menos, acho que foram 590 mil satoshas, uma coisa assim. E mesmo assim, já daria uns 2 mil reais nas pizzas hoje, né? Mas esse é o ponto, né? O pessoal fala, nossa, que idiota, o cara gastou 10 mil Bitcoins. Como você disse, foi 5 dias de mineração na época dele. Então, se ele gastou 10 mil nas pizzas, ele não tinha só 10 mil. Juntei tudo isso aqui, vou gastar tudo e não vou ter nunca mais nada, né? Esse cara com certeza está muito bem de vida hoje. Agora, como vocês viram, esse dinheiro não foi para um dono de pizzaria que ficou bilionário com o Bitcoin. Foi uma pessoa que intermediou o negócio. Exato. E esse cara gastou tudo. Foi isso, né, Felipe? Você me falou isso uma vez, que esse cara foi gastando, ele estava viajando com a namorada e foi gastando todo o dinheiro. É, se fala muito de disciplina, né? Inclusive, eu aprendo muito. O cara estava numa viagem pelos Estados Unidos, de van, você olha na blockchain, nada para ver as transações dele até hoje. Gastou quase tudo em duas semanas. Hum! No quê, cara? Porque não tinha nem como gastar direito? Boa pergunta. Comprando coisas aleatórias na estrada, não sei, né? Dando para as pessoas. Mas é o que tu fala de disciplina. Não adianta tu estar no lugar certo, na hora certa, se tu não sabe o que tu está fazendo. Não tem um plano de longo prazo, não está disposto a sacrificar o consumo imediato em prol do que tu vai ter no futuro, né? Inclusive, agora falando do ano do Bitcoin. Porque você falou, a gente já fez um episódio desses lá atrás, né? Sim, nós fizemos em 2022. Foi em 2022? Foi em 2022. E naquela época, dois anos, o Bitcoin estava na faixa de 30 mil e caindo. Então, o ambiente era de muito pessimismo. É muito bom quando a gente relembra assim, né? Porque no chat sempre tem alguém falando mal do Bitcoin e a gente sempre está falando bem e sempre é a chance de você comprar. Em épocas variadas de preço. Então, naquela época, por exemplo, o pessoal estava comendo pizza em casa chorando, pegando os guardanapos aqui e enxugando lágrimas. E na opinião de vocês, como é que está o patamar hoje para o Bitcoin? Porque em termos de preço, estava a 30 naquela época, agora está a 70 praticamente. E tem muita gente até frustrada com o ano atual, onde o Bitcoin subiu apenas 64% no ano, né? Realmente, um ano terrível esse atual. O que vocês acham? Como é que está o ano, assim, dentro de expectativas que vocês tinham para o ano de halving? Porra, para mim, eu acho que está um ano diferente do que a gente viu nos outros halvings, eu acho, por outras condições, como ETF, etc. Mas, ainda assim, está um bom ano, porque a gente está vendo novos mercados surgindo no Bitcoin, a gente está vendo mais gente interessada pelo Bitcoin, que é uma coisa que a gente discutia muito antes sobre o Bitcoin ter sua importância cultural, mas um público muito restrito. E essa dificuldade de chegar nas pessoas com narrativa de soberania financeira, descentralização. E hoje a gente tem outros artefatos, outras formas de conseguir captar mais um público diferente. Hoje eu consigo falar com meu irmão mais novo que o Bitcoin pode ser importante, porque ele consegue comprar uma imagem digital, ele consegue usar um produto financeiro um pouco diferente, o que tinha na Ethereum antigamente e o que a gente vê no Bitcoin hoje. Então, acho que a parte de experimentação melhorou muito e também o aval dos institucionais, que eu acho que também deu uma importância maior para o Bitcoin. Eu diria que a gente até ainda está... Esse ciclo de alta é bastante diferente dos anteriores, porque acho que o varejo, em geral, nem chegou ainda. Você não vê como em 2017 depois o seu tio, a sua prima, todos perguntando para você sobre o Bitcoin ainda. Não sei se vocês veem.